Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, hoje resolvi trazer um vídeo rápido sobre esse carinha aqui, gente. Egeo Spice Vibe. Alguns de vocês, ou muitos de vocês, viram que ele estava na promoção pela própria Boticário, custando R$ 51,90. Aquele preço, né, gente? Pressão. Esse aqui é o meu primeiro, é da primeira formulação, né, da primeira caixa. Não digo nem formulação, porque eu acho que não mudou a fragrância, mas pelo menos a caixa modificou sim. Então eu tenho esse perfume ainda, eu acho que não vou fazer backup, eu acho que não precisa, eu tenho bastante perfume aqui e tenho muitos outros perfumes a serem usados. Então por essa razão, não estou muito preocupado com o backup. Agora, se você quer um backup desse perfume, você gosta, essa é uma chance muito boa. Se você não conhece esse perfume, também é uma chance muito boa. Não é nenhum tipo comercial aqui, gente. Acontece que me passou pela cabeça que esse preço promocional está com cara de queima de estoque. E queima de estoque tem cara de... Isso mesmo. Tem cara de perfume descontinuado. Então eu pensei que é isso, gente. Eu não sei se alguém já confirmou essa minha tese, essa minha suspeita, digamos assim, se confirmou melhor ainda, mas parece que Egeo Spice Vibe está saindo de cena, tá? Uma pena, porque é um perfume muito bom, né? Traz essas pimentas refrescantes, funda baunilhada, um perfume bem jovial e para mim é um dos melhores da linha, tá? Mas fazer o quê? Se a casa toma essas decisões, né, supostamente será descontinuado, mas é uma coisa que não se pode fazer muita coisa, a não ser tentar correr atrás e garantir seus backups ou o seu primeiro frasco, caso você não conheça. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Esse é um vídeo mais dinâmico, né? Se alguém confirmou essa tese de... do perfume ser descontinuado, por favor, coloquem aqui nos comentários, tá? E vamos bater um papo sobre essa fragrância, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir o vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau.